Estamos falando diretamente no campo do ProLeste, no Jardim Santa Maria, onde acontece o festival entre Verde Aula e Quinau. Está aqui conosco o capitão do time do Verde Aula. Veja bem, para esse compromisso o time está completo? Está, viemos completo e vamos para o jogo, vamos ver o que vai acontecer. Está muito quente, mas vamos tentar jogar bem e conseguir essa vitória. Você conhece o adversário? Não, não, nunca vi. O ponto forte de vocês hoje é jogar em que setor? Eu acredito que fique mais na nossa defesa e no meio de campo. Porque o nosso ataque hoje está desfalcado e acredito que no meio de campo seja mais forte hoje o nosso. Ok, garoto, boa sorte. Falou, obrigado. A Vaz é nossa, reportagem de Nilson Gonçalves. Os dois capitães aqui, do Pinau e do Verde Aula. Veja bem, para esse compromisso o time de vocês está completo hoje? Completo. Veja bem, aos 4, 5 anos atrás vocês participaram de um torneio lá no campo do Flore. E vocês foram campeões. Daquele grupo existe o mesmo elenco? Não, foi modificado. Está modificado? Eu sou um dos novos que vêm. Ok, o ponto forte de vocês hoje qual que é? É japonesado, tem japonês. Só japonês. E o craque, que posição joga? Hã? O craque do time, que posição joga? É, tudo vazando igual. Tudo igual? É o meia, o Dago. O Dagoberto? Sim. Ok, garoto, boa sorte. A Vars é nossa. Reportagem de Nilson Gonçalves. A Vars é nossa. Sem pauta, sem pauta. Sem pauta, só em pauta. Pauta, sem pauta. Pode, pode. Vamos lá, aí, aí. Bate, Mario, bate. Bate, bate. Bate, bate. Bate, bate. A CIDADE NO BRASIL 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 Se adorando, se amando Ela se acha a última Coca-Cola do deserto A bunda mais linda do pagode esperto Ela tá precisando de um malandro certo Fala gatinha Gatinha, quanto mais o tempo passa Você perde a graça e vai ficar sozinha Você já ganhou da massa o troféu de alma Ainda mais, gatinha Quem avisa amigo é Se quer ser respeitado, então desce daí Quando tira foto, todo mundo ri Faz bem, sinta, gelina, gelina Bota a kiss na cara, se liga no peito Quando abre a boca, só fala bobagem Diz que acabou de chegar de viagem De Paris, Espanha, Portugal, Berlim E o nome dela, e o nome dela é Cici Se sentindo, se achando O nome dela é Cici Se adorando, se amando Ela se acha a última Coca-Cola do deserto A bunda mais linda do pagode esperto E o nome dela é Cici Se sentindo, se achando O nome dela é Cici Se adorando, se amando Ela se acha a última Coca-Cola do deserto A bunda mais linda do pagode esperto Ela tá precisando de uma linda